Música Que em russo quer dizer Bom dia pessoal E aí? Bora pra Rússia? Hoje nós vamos fazer um banquete pra lá de especial, um prato que chama BORCH A gente pede ajuda pro Google Tradutor Como é que você fala BORCH? Então é assim Você já foi pra Rússia? Eu não vou pra Rússia, você já foi pra Rússia? Também eu fui pra Rússia, só que a gente já tá experimentando os gostinhos da Rússia Você aí de casa, você já comeu BORCH? Você aí, já comeu BORCH? Não Eu também não comi, então como é que a gente vai saber se o que a gente tá fazendo tá parecido? Quendo fé em Deus Só que você pode saber se o que a gente fez tá bom porque você pode ir pra Rússia com um acompanhante Então não fecha esse vídeo, assiste até o final até o finalzinho, até o último segundo porque a gente tem uma surpresa incrível pra vocês Uma mega surpresa Uma sopa surpresa Uma surpresa Se você assustou Assiste esse vídeo até o final E aí? O que que é o BORCH, afinal? O BORCH nada mais é do que uma sopa vermelha uma sopa de beterraba ela é bem vermelha, bem escurinha E eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai utilizar pra fazer essa sopa Beterraba É óbvio Três beterrabas grandes, inteiras assim, eu já descasquei Batata Quatro batatas assim, mais ou menos de média pra grande Repolho Duas cebolas grandes, inteiras e uma cenourinha também inteira Eu já descasquei tá tudo prudinho Emenda do reino a gente vai usar ela assim em grão Extrato de tomate Quatro folhinhas de louro Dio ou salsa A gente vai usar salsa porque a gente não encontrou Dio mas se você tiver sorte de encontrar Dio pode ser e pode ser bastante mesmo a gente vai colocar bastante coisinhas verdinhas pra dar um saborzinho um temperinho especial Seis dentes de alho inteiro vai ter bastante alho bastante cebola E por último mas não menos importante a gente vai usar cogumelos A gente viu que na maioria das receitas o pessoal usa carne carne cozida mesmo mas eu não gosto muito de carne e o Gui nem pode comer carne então a gente vai usar cogumelo tem gente que usa shiitake também e se você for usar cogumelo só lembrar de deixar ele na água por mais ou menos uns 30 minutos e aí depois a gente coloca ele na panela vai ficar show de bola Então agora a gente vai começar descascando e picando e ralando todos os nossos ingredientes Vamos lá agora quando a gente prepara os outros ingredientes a gente tem que deixar a batata descansando então a gente vai deixar ela na água um pouquinho pra não ficar escura e agora a gente vai pra ser louca e agora é com vocês a mágica da beterraba um, dois, três cortado repolho cortado salsinha picada oh yeah azeite a gente vai deixar a cebola aqui por uns dois minutos até ela ficar doirada e aí vamos tacar a cenoura enquanto isso uma breve curiosidade sobre a Rússia a Rússia eu ia falar a Rússia ganhou de 7 a 1 no Brasil mas essa é a mesma então vamos deixar pra lá ah eu sei uma coisa sobre a Rússia fala ela é maior do que Júpiter não é Marte é Saturno não também é não sei é porque eu só conheço Júpiter, Marte, Saturno noturno é cedro X-Men Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno noturno mas ele me rima muito eu não consigo me segurar a Rússia é maior do que Plutão 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 que nem é mais do planeta acho que até morreu já Plutão Plutão não um minuto de silêncio pra Plutão é pra ter feito um minuto de silêncio quando eu canto Plutão não é um filósofo que? não? a caverna de Plutão olha gente depois dessas gafas todas eu estou me retirando dos gritos adeus me chamem quando o assunto for comer cenoura olha, eu confesso pra vocês que eu não sou muito fã de sopa é não sei e nem de beterraba nem de beterraba então pra mim essa sopa lá é uma coisa assim tipo hummm um teste vamos ver eu estou muito curiosa até mesmo porque se a gente for pra Rússia né a gente até se acostumava com a final agora a gente vai refogar a beterraba por 15 minutos se você prestou atenção aí você viu que a gente não cozinhou a beterraba antes ela só é refogada mesmo durante esses 15 minutos a gente vai fazer uma dança russa balé bolchói na Rússia tem uma coisa que todo mundo conhece que é a escola e teatro de balé bolchói o único lugar no mundo que tem uma filial digamos assim tem uma outra escola de bolchói é na minha cidade que bem vinda salve a irmã uma coisa fortíssima da minha cidade obviamente eu já quis ser bailarina aí eu fui eu passei o que? dois ou três testes eu passei você passou? sim tinha tipo cinco ou seis testes não eu fui até lá o primeiro teste é fácil digamos assim mas a gente já é reprovado desde o primeiro teste e eu passei porque eu sou um orgulho para minha mãe entendeu? e aí o que acontece eles te chamam depois pra você fazer o teste lá no Bolchói o primeiro e aí eles mandam você fazer várias coisas mandam você fazer uns passos umas coisas assim então é exatamente assim que eles dançam lá no Bolchói e aí eu tinha várias amigas na escola que eram bailarinos que dançavam lá meninos, meninas eu morria de inveja deles porque eu queria muito ser bailarina você colocou muito tomate? não eu não coloquei muito tomate porque daí ia ficar muito noite olha que cena bonita mesmo agora eu vou fazer uma transição e a gente volta quando a sopa estiver pronta a batata está no fogo vou deixar ela ali porque já já nós vamos colocar todos os nossos ingredientes vou começar colocando os cogumelos na paela junto com a batata que já está gostosinha lembrando que se você estivesse fazendo com carne você teria que cozinhar a carne antes tá? vou deixar ela pronta, não fazer junto não e aí você usaria o caldo da carne para fazer a sua sopa então todo mundo que estava refogado vai entrando na panela sobre o louro tem uma informação muito importante a gente joga o louro, espera ele pegar o gosto depois tira o louro inclusive tem uma piada na rússia muito, muito, muito engraçada que diz assim e vou trocar aqui? e agora o momento que todos esperavam que a gente possa fazer uma sopa vermelha, não é mesmo? a sopa é de beterraba a gente ficou sabendo também que o Russo adora, adora, adora os matinhos assim essas ervas e tal uuuuh e um pouquinho de pimenta do reino o que é que você já vê na cantinha? um cadê? aqui ai Meu Deus, meu Deus, deixa só a massinha pegar na lente aqui ó, noooosssssss. Tudo pronto pra gente experimentar o nosso delicioso prato russo. Mas antes a gente tem que explicar pra vocês que esse vídeo não foi por acaso. Esse vídeo a gente fez em parceria com a Caixa, que tem uma surpresa muito, muito, muito legal pra vocês, como a gente falou lá no começo do vídeo, a Caixa tá sorteando viagens pra Rússia. E não é uma só não, são 30 pacotes de viagem pra Rússia. Meu Deus, eu quero... Eu também quero, Caixa. Pra participar gente, é muito fácil, muito simples. Primeiro de tudo você tem que se cadastrar no site www.promocaixa.com.br E a cada 100 reais pagos com seu cartão Caixa, você concorre a 30 pacotes de viagem pra Rússia. E se você baixar o aplicativo Caixa e cadastrar o seu cartão, você ainda ganha mais um número da sorte pra concorrer. Meu Deus, meu Deus, eu não sei se eu tô mais ansioso pra ganhar uma viagem pra Rússia. Ou pra experimentar essa sopa deliciosa. Eu queria experimentar essa sopa deliciosa na Rússia. Boa ideia. Se você ganhar é melhor pra mal. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. E aí, leva uma ponte no nosso. Sérgio, se for um seguidor no Partiu Noz, tira uma selfie. O revelamento tá aqui no box de informações, então se você vai participar, não esquece de dar aquela conferida. Agora é isso. Vamos comer essa sopa. Chega de bom. Tão ansioso? Eu tô. Mas eu sei que tá bom, porque o cheiro tá maravilhoso. O cheiro tá maravilhoso, gente. Sério. Uau. Caramba, não acredito que fui eu que fiz isso. Gostoso, né? É muito diferente. É um gosto muito diferente. Nossa, mas tá com muito jeito de prato, assim, especial que você faz pra impressionar alguém. Olha, se ele te impressionou, vai pra Rússia. Participe da promoção. Eu não gostava de sopa, não gostava de beterraba. E eu consegui fazer uma sopa de beterraba muito boa. Eu tô muito feliz. Meu Deus. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal. Deixe seu like. E se você for russo ou já tiver experimentado essa salada na Rússia, Diz se a gente fez certo, se tá legal. E se você acha que a gente não fez certo e não tá legal, Comenta nada não. Guarda pra você. Eu só queria dizer que se você achou que a gente não fez certo e não ficou legal, Tá uma delícia, viu? E os russos deveriam aprender a fazer essa sopa aqui, porque ela tá sensacional não. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E tchau!